Oi gente, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão estar vendo esse vídeo, para mim já é boa noite, já são sete e meia agora aqui em Sevilha e eu vou fazer agora uma receitinha da minha maionese de atum que a Bruna Cerqueira Torres pediu para que eu fizesse a receita e mostrasse, porque ela estava com saudades dos meus cozinhos, com a Malu. Então eu vou fazer essa receitinha, vou mostrar, ela é muito simples de fazer, eu sou apaixonada por essa receita, porque ela é prática, rápida e você deixa ela gelar um pouquinho, você pode comer com pão, pode comer com torrada, pode fazer acompanhamento com macarrão, ó saliva até, pode fazer acompanhamento com macarrão, pode fazer uma outra salada de alface para comer com ela, ou seja, pode comer ela pura, às vezes eu como ela numa sentada e eu não consigo parar de comer. Então eu vou mostrar hoje como é que faz então essa maionese de atum que é muito prática, para que você possa fazer aí num dia que você queira receber uns amigos, ou mesmo aí num lanchinho da tarde que você possa fazer. Então bora lá ver como é que a gente faz então a maionese de atum aqui que eu faço sempre, né, na minha casa. Bora lá? Bom, de ingredientes vai a batata, que vocês viram que está ali cozinhando já no fogo, bem molinha, tem que ficar. Eu não costumo ver quanto de batata que eu ponho, eu coloco sempre uma quantidade ali, às vezes dá meio quilo, às vezes dá um quilo, então dependendo aí da minha mão no dia é a quantidade de batata que eu pego. Aí atum, eu peguei essas três latinhas aqui, não sei se vou colocar as três, vou ver na hora de abrir também, azeite, sal a gosto, azeitona picada, maionese, limão para temperar e cebola também picadinha. Esses são os ingredientes, eu também usava às vezes palmito picadinho, também fica muito gostoso, mas eu não tenho mais colocado palmito, eu tenho feito só com esses ingredientes aqui e o limão você vai temperando na medida que você gosta, você experimenta um pouquinho e vai vendo como que está no seu gosto. Eu gosto bem, com bastante limão, ela fica bem azedinha assim, eu gosto bastante, agora vai de gosto, né, cada pessoa vai ver aí o gosto que tem dentro do seu paladar. E aí você vai temperando devagarzinho, gente, eu estou salivando, porque só de falar dessa maionese, eu já fico desse jeito, tanto que eu gosto dela. Bom, então agora eu vou aguardar a batata cozinhar e depois nós vamos ver como que a gente faz, monta o prato. Bom, gente, depois que a batata está bem molinha, já que ela já cozinhou, você tira toda a pele dela, e se você tiver o espremedor de batata, você vai passar no espremedor. Como eu não tenho espremedor aqui, eu sempre adapto e amasso com o garfo, porque geralmente nessas casas que eu vou me hospedar não tem espremedor de batatas, então eu acabo espremendo ela com o garfo. Então eu vou espremer agora essas batatas e a gente vai dar prosseguimento aí à montagem do prato. Bom, depois que você então amassou toda a batata, você vai jogar aqui os outros ingredientes. A cebola, eu gosto com bastante cebola, então eu coloco a cebolinha, uma cebola pequena inteira. Azeitona, você pode pôr mais azeitona se você quiser também. Sal a gosto. O atum. Bom, eu coloquei as três latinhas de atum, então, porque tinha bastante batata, e se não ia ficar sem gosto, ia ficar só com gosto de batata. Então eu coloquei as três latinhas de atum, azeite, o limão, essa quantidade que eu fiz aqui é muita coisa, viu gente? Acabei pondo toda a batata que tinha na minha geladeira, mas acho que tinha até um quilo e meio de batata ali, ou até dois quilos. Mas agora eu separo em duas vasilhas e deixo uma congelada e a outra eu vou comendo. E por último, você vai pôr, então, a maionese e vai mexer até você ficar num ponto meio molinha, não pode ser muito dura, porque dura não fica gostoso. Se você quiser, só pode pôr uma luva e colocar a mão aqui na massa, entendeu? É que eu tô sem luvas aqui. E aqui ela já está pronta, gente. Agora eu vou só passar ela pra uma outra vasilha e levar pra gelar. Depois de tá geladinha, ela já tá pronta, então, aí pra comer. Então, gente, olha, deu esse pote aqui e mais esse potinho aqui, já vou deixar gelando separado pra eu comer ainda hoje. E esse pote aqui, acho que deu aqui bem um quilo aqui de maionese. Então, é essa quantidade que deu. Essa batata que eu usei não foi uma batata muito boa, é uma batata meio pesada. Tem uma batata que ela é mais levinha, quando você cozinha ela, ela fica bem fácil pra amassar e não fica tão pesada a maionese, assim, não tem que pôr tanta maionese. Já essa batata que eu comprei, já não é a primeira vez que eu usei dela e ela não fica leve como a outra batata. Então, na hora de escolher, você procura escolher, então, aquelas batatas bem levinhas pra na hora de você fazer ela não ficar uma maionese tão pesada, tá? Mas ficou gostosa do mesmo jeito. Bom, gente, então, meu vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí da receitinha que eu fiz. Ficou bem gostosa, agora deixei lá gelando. Já raspei aquela panelinha que tinha sobrado alguma coisa lá e tá uma delícia, viu? Agora tá gelando um pouquinho lá, se bem que eu acho que eu não vou poder comer agora porque já é tarde, aqui já é quase 9 horas da noite e é muito pesado pra comer agora à noite, né? Gente, eu tô aqui nessa sala com ar-condicionado pra finalizar o vídeo pra vocês e eu acho que eu descobri esse colchão aqui pra que que é, viu? Eu falei que era pra chegar mais gente aqui pra se hospedar mas eu acho que não é não, acho que a pessoa joga esse colchão aqui nessa sala pra dormir aqui porque o ar-condicionado deixa tão confortável com esse calorão que tá fazendo, acho que é isso que eu vou fazer também vou dentar esse colchão aqui e vou acabar dormindo aqui na sala mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado aí da minha receitinha que eu fiz, então, da maionese de atum. Eu gosto muito e faço sempre pra mim. Experimenta fazer depois se você me diz aí se você gostou ou não ou se você já faz, se você já conhece a receita. Bom, se você gostou, então, não esquece de deixar um like aqui pra fortalecer o canal se inscrever se não é inscrito ainda e eu aguardo você aí mais vídeos ainda aqui em Sevilha. Um grande abraço, tchau! Um grande abraço, tchau!